Toda banda tem um disco que foi uma virada de chave para sua trajetória Algumas bandas tem a sorte de ser o primeiro álbum a ter esse efeito Já outras bandas precisam de alguns anos de experiências e frustrações para conseguir este feito E no caso do Judas Priest, podemos dizer que esse álbum foi o aclamado British Steel Para quem não sabe ou ainda não viu, já contamos em vários episódios separados A história e discos do Judas Priest que lançou na década de 70 Também fizemos um compilado desses vídeos como sendo a primeira parte da biografia da banda Agora vamos dar continuidade e finalmente entrando na década de 80 E falar de um dos álbuns mais icônicos da história do Heavy Metal Sejam bem-vindos ao canal Flog Rock, aqui quem fala é Pablo Sato E só vou dar dois recados bem rápidos em dolor O primeiro é sobre a sua inscrição, caso não é inscrito Isso para não perder os próximos vídeos e assim incentivar a gente a continuar com este canal Assim também o seu like ajuda demais, não custa nada Estamos com a meta de 40 mil inscritos em quase 10 anos de canal Sim, quase uma década falando de rock aqui na plataforma, isso é surreal O segundo recado é justamente sobre a biografia do Judas Priest Contamos a origem e toda a sua trajetória da década de 70 em um só vídeo Mas também temos os capítulos separados por vídeo cada um Vai do seu agrado assistir tudo de uma vez ou capítulo por capítulo Bom, vou deixar linkado aqui na descrição ou no card Agora sim, recados dados, chega de enrolar, prepare o santo graal, fique tranquis e vamos nessa Após o lançamento do álbum Hell Band For Leather no ano de 1978 Muitos julgando como o melhor lançamento até então Rendeu um disco ao vivo chamado Unleashed in the East Que eram gravações feitas em Tóquio, no Japão Esses dois lançamentos foram bem recepcionados pela crítica E incentivaram a banda a produzir mais um novo álbum E dessa vez com uma sonoridade mais pesada A banda na época tinha como formação o de sempre Rob Halford nos vocais K.K. Donnie e Clint Tapton nas guitarras Ian Hill no baixo e Dave Holland na bateria A gravação do álbum foi com base na sonoridade do disco anterior Porém, dessa vez, largando um pouco das temáticas sombrias E durante o ano de 1980, o Judas Priest lançou os singles de divulgação do álbum Começando com a música Living After Midnight Lançado em março daquele ano Logo na sequência, em maio, foi lançada a música Breaking the Law Os dois singles foram bem recebidos Tanto pela crítica e público Mas vale destacar a música Breaking the Law Que virou um hit da banda E é a música obrigatória em todos os shows do Judas Priest Os dois singles foram bem recebidos Tanto pela crítica e pelo público A banda já conquistou o mundo sem nem ao menos lançar o novo álbum Então, em 11 de abril de 1980 É lançado o álbum British Steel British Steel é basicamente a reprisa do som comercial Que havia estabelecido no álbum anterior O Kim Machine Dessa vez, eles abandonaram alguns dos temas sombrios das letras Que tinham sido proeminentes em seus lançamentos anteriores Mas alguns deles ainda permaneciam Em 2017, anos depois do lançamento O Robert Halford disse em um podcast Que a banda pode ter se inspirado no ICDC Em algumas faixas Depois de apoiá-los em uma turnê europeia em 1979 British Steel foi gravado em dezembro de 1979 E é o primeiro álbum do Judas Priest com a participação do baterista Dave Holland Sobre a capa do álbum, ela foi criada por Roshoff's Label Não sei se falei o nome dele certo, mas enfim A capa retrata uma mão em volta em uma escuridão Dedos abertos segurando uma lâmina de barbear gigante Com tanta força que as bordas brilhantes parecem cortar a carne De alguma forma, a ausência de sangue só serve para tornar a imagem mais perturbadora A ideia da capa começou quando Rob Halford notou que as lâminas de barbear de Gillette Traziam a legenda Shifted Steel e apresentou o conceito para seus companheiros de banda Enquanto alguns tinham suas ressalvas O Ian Hill observou a seguinte informação Houve um pouco de debate Porque uma lâmina de barbear era um emblema de punk rock Mas no fim das contas Essa ideia e esse conceito foi aprovado E agora temos uma capa icônica no mundo da música Agora, sobre as músicas Vou fazer um breve faixa a faixa Começando com, claro, a Birken Delawa Que abre o disco Essa canção dispensa qualquer comentário para um fã de Heavy Metal Música obrigatória em todos os shows da banda Rápida, com riffs marcantes Clássico absoluto Na sequência temos a música Raptive Fire Raptive Fire Raptive Fire continua a pegada de Birken Delawa E prepara o terreno para a próxima música Que lembra bastante os primeiros discos da banda Na sequência temos a Metal Gods Metal Gods Metal Gods, como já disse Lembra os álbuns anteriores Aquele refrão chiclete Seguido por uma guitarra difícil de esquecer E, simplesmente, é a combinação perfeita A quarta faixa temos a música Grindr Grindr tem uma levada boa Com ótimo solo de guitarra Essa música seria um hit da banda Se estivesse em outros álbuns Mas aqui nessa obra-prima Ela foi ofuscada pelas outras músicas Encerrando o lado A da bolachona Temos a United O United é uma música de auditório Funciona perfeitamente ao vivo Foi lançado como single em agosto de 1980 E virou um dos hits do Judas Priest Estreando o lado B da bolachona Temos a música Living After Midnight Living After Midnight Foi o primeiro single antes do lançamento do álbum Tem um refrão chiclete junto com o seu riff É uma canção perfeita para sair nos rolês afora E tem a cara da década de 80 A sétima faixa temos a You can have to be old to be wise Essa música tem uma letra fodástica Quando era adolescente identificava muito com ela Vale a pena dar uma conferida Você tem que ser velho para ser sábio É a tradução livre do nome da música Porém essa canção está no álbum para compor espaço Não é tão lembrada como as outras músicas Mas tem uma letra ótima A penúltima faixa temos a canção The Rage The Rage é outra música para compor o álbum E foi uma preparação para a faixa de encerramento E por falar na faixa de encerramento O disco termina com Steeler Steeler tem uma pegada bem agitada É quase um punk rock com solo de guitarra Música que possa ter inspirado muitas bandas de thrush metal Eu não duvido O disco Bridget Steel foi um sucesso comercial Judas Priest entrou em com tudo na década de 80 E provou que a banda tem muita lenha para queimar Seus discos na década de 70 Serviram para aperfeiçoamento e aprendizado Apesar de já terem lançado discos incríveis Mas a cereja do bolo veio com Bridget Steel O Judas Priest acertou em cheio Continuar com o que deu certo do álbum anterior Incluindo a sua estética de motoqueiro Até mesmo na sua sonoridade Esse disco virou um clássico absoluto E é item obrigatório para os aperfeiçoadores de heavy metal Não é difícil achar algum músico Dizendo da importância desse disco Como influência para a criação da sua própria banda Para quem ainda não conhecia Judas Priest Agora sim se tornou uma banda de sucesso mundial E muita coisa estaria por vir Então é isso galera Novamente vou lembrar para você conferir os vídeos De fragmentos biográficos que lancei do Judas Priest Ou se quiser ver tudo de uma vez Eu sugiro a primeira parte da biografia do Judas Priest Onde compilei todos esses capítulos Peço para se inscrever no canal Para não perder os próximos vídeos Além dessa saga de vídeos do Judas Priest Também estou fazendo a do de Purple Então se considera relevante esse tipo de conteúdo Já deixa o like para incentivar o nosso trabalho Bom, no mais eu vou ficando por aqui Muito obrigado por assistir Que Deus te abençoe E se você não acredita em Deus Que ele te abençoe mesmo assim Bom, valeu, até a próxima e tchau orang- feliz Obrigado.